Olá meus amores sejam muito bem vindos a mais esse vídeo aqui no canal e vamos a notícia Maiara e Fernando Zó reforçaram os indícios de que estão mesmo a caminho do altar isso porque o casal pousou para uma foto com o padre Luiz Henrique o mesmo que recentemente selou a união do sertanejo Juliano com a empresária Mohana alguém adivinha qual será o assunto desse encontro? legendou o sacerdote na foto indicando por fim a possibilidade de um casamento muito em breve em um show de Maiara e Maraíza no Villa Country há duas semanas Fernando surpreendeu Maiara ao subir no palco e cantar uma versão improvisada de um dos sucessos das irmãs atrasada de um dos sucessos das irmãs é hora de ter casal é agora comigo manhã aceita logo este anel em casa Quem aí acha que agora sai esse casamento? Deixa aqui no comentário que eu vou estar lendo todos, tá bom pessoal? Se você gosta desse vídeo, deixa aí o seu like, tá bom? Se você quer não é inscrito, se inscreve e ative o sininho de notificações para acompanhar todos os vídeos aqui do canal. E até a próxima! Tchau, tchau!